Estado do Pará ocupa 25ª posição no ranking nacional de isolamento social. Mais um final de semana marcado por muita aglomeração em bares e casas noturnas de Parauapebas. Polícia militar recupera a motocicleta que foi tomada em assalto. Quatro pessoas foram atendidas suspeitas de participação no crime. E ainda durante o final de semana vários acidentes graves foram registrados na cidade. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Silva Rapesada e já começou. Hoje é segunda-feira, 6 de julho. Seja muito bem-vindo, boa tarde para você, ligadinho com a gente. Um pouquinho atrasado, importante que estamos no ar. Boa tarde, Elves. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você, telespectador, que acompanha a partir de agora o Barra Pesada. Aquele recadinho de sempre, fique conosco até as 13 horas e posso garantir, vai ficar bem informado. É isso mesmo, até as 13 horas a gente contando com a sua participação através das nossas redes sociais. Lembrando que mais uma vez estamos ao vivo e tempo real pelo Facebook. Inclusive, são várias páginas no Facebook, né, Elves? Olha só, fanpage do Barra Pesada Parauapebas, portal Pebinho de Açúcar, notícias de Parauapebas, Daiane dos Santos, Zé do Bode e Tucano John. É isso aí, vai participando com a gente, você que vai entrando aí nas nossas transmissões ao vivo, fala para a gente de onde você está acompanhando, qual a cidade, qual o bairro, fala o seu nome e dê a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos mostrar hoje, nesta segunda-feira, no seu Barra Pesada. Você encontra o Barra Pesada no Instagram também, isso mesmo. Isso. Está disponível para você correr lá, curtir no YouTube também, Barra Pesada Parauapebas. É isso aí, então a gente conta aí com a sua audiência, com a sua companhia. Zé do Bode, Elves Silva, de volta, tirou uma semaninha de folga, né, meu filho? Respeitando o calendário eleitoral. As eleições foram adiadas para novembro, então, o dia de retornar, vou estar com você, telespectador, até o dia 10 de agosto. Que bom, a gente fica feliz, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. A gente abre o Barra Pesada de hoje trazendo informações sobre duas escolas da rede municipal de ensino que foram inauguradas neste final de semana, Dayane. Exatamente, Elves. As duas unidades de ensino infantil, Pigo de Gente, no bairro da Paz, e a Jackson de Souza Silva, no bairro Beira Rio, devem atender 750 crianças até 5 anos de idade. Vamos acompanhar como foram essas inaugurações que marcaram o final de semana aqui em Parauapebas, na tela do Barra. A cerimônia de entrega das duas novas escolas de ensino infantil seguiu todos os protocolos de saúde. Apenas representantes do governo, professores e alguns pais de alunos estiveram participando do evento. As duas unidades de ensino infantil, Pigo de Gente, no bairro da Paz, e Jackson de Souza e Silva, no Beira Rio, irão atender 750 crianças com até 5 anos de idade. Os prédios contam com toda uma estrutura para receber os alunos. A expectativa agora é para o retorno das aulas presenciais, que ainda continuam suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. O secretário adjunto de educação, Antonino Brito, reforçou a importância das duas novas unidades de ensino para o município. O reforçou a mais na educação. Toda a comunidade de Parapébas está de parabéns. Uma importante obra, uma obra que vai acolher mais de 500 crianças. Uma obra, claro, importante, porque a gente traz mais qualidade com uma escola nova como essa. Então, hoje, toda a comunidade educacional, toda a população de Parapébas está de parabéns. É um trabalho, um esforço muito grande do governo. É um esforço de todo o conjunto público para que a gente possa, nesse momento, entregar para a comunidade, aqui especificamente no bairro da Paz, entregar uma nova escola, uma escola em que as crianças virão, receberão todo o tratamento que a gente disponibiliza, claro, e eu não tenho dúvida, sairão daqui homens e mulheres que mudarão a sociedade, sem dúvida nenhuma. Helena Nogueira é mãe de uma aluna, e após verificar as novas estruturas da escola, aprovou o resultado final. É muito importante, porque a estrutura que eles estudavam antes era muito precária, e aqui eles vão ter mais conforto, vão poder se divertir mais, poder fazer as atividades com mais facilidade, porque tem mais recurso, né? Tem todas as comunidades que antes não tinha nessa escola, tem. Eu amo a minha nova escola, estou muito feliz. Com a nova estrutura, todos saem ganhando, mas principalmente as crianças. Para mim, é um motivo de muita alegria, né, de estar participando da inauguração da escola Pingo de Gente. Quero agradecer muito ao governo municipal, por ter nos proporcionado esse momento transformador, né, um ambiente transformador, o qual nós podemos agora ter mais possibilidades, com espaços, com mais espaços educativos. A cerimônia de entrega da escola Jackson de Souza e Silva, localizada no bairro Beira Rio, também seguiu todos os protocolos de saúde. O nome da instituição foi uma homenagem ao advogado Jackson de Souza e Silva, que foi assassinado em Manaus. O crime aconteceu em 2015. Para a família do advogado, um momento muito importante para todos. O Jackson, quem o conheceu, sabe que ele foi uma figura atuante desde a época de escola, quando participava de grêmio escolar, quando participava de jogos, depois no ensino médio, depois quando foi para a faculdade. Então, ele sempre foi muito atuante como representante da UAB, como cidadão, como amigo, como pai. Então, ele sempre foi muito atuante e está na memória de todo mundo. E a escola vai, de certa forma, fixar e fazer com que essas crianças que aqui, os pais aqui, que se não o conhecem, conheceram também. A escola dispõe para os alunos uma grande estrutura, onde tudo foi pensado para a educação dos jovens estudantes. Aqui as crianças vão ter direito de se comunicar, direito de interagir, de curiosar, descobrir coisas novas, interagir umas com as outras. Tudo isso com um olhar muito atento do educador, do auxiliar de turma, da gestão, da equipe gestora como um todo. Dona Jaceara, que é mãe de um aluno, ficou encantada com a estrutura. Aqui ela está confiante no aprendizado do filho. A escola tem uma estrutura maravilhosa. Me senti segura como mãe, deixá-la, minha filha, aqui, e poder trabalhar tranquila, pela toda a estrutura em que eu percebi, para a faixa etária dela, que é uma criança de um ano e dois meses. Tem berçário, tem o local de tomar banho. Então, assim, é uma estrutura maravilhosa. Então, assim, me sinto bem, segura, e é uma estrutura de qualidade. Tá aí, então, nós falamos sobre isso na sexta-feira, né? Trouxemos as primeiras informações e agora as reportagens completas aí, sobre a reportagem completa sobre essas inaugurações. A gente sabe que nesse momento, em função da pandemia, os alunos não estão tendo aula nas salas de aula, né? E sim em casa, de uma forma, através da internet. E assim que tudo isso passar, o bom é saber que, assim que tudo isso passar, que essa situação toda for amenizada e que os alunos forem autorizados a retornar para a sala de aula, aí sim eles já vão poder retornar, as nossas criancinhas, os nossos pequenininhos, vão para uma escola, né? Com uma estrutura de qualidade, vão para uma escola contando realmente com o que merece ser feito, né? De acordo com o que merece, de acordo com o que rege o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação aos cuidados e com relação à obrigatoriedade do poder público oferecer para os nossos pequenos educação e uma educação de qualidade. E na questão da estrutura, isso conta demais. É muito importante, então, tá aí, a gente fica, deixa registrado mais uma vez a inauguração dessas escolas e que esse trabalho possa continuar, possa continuar oferecendo realmente qualidade para os nossos alunos, porque é um setor muito importante para um andamento positivo do nosso município, que é a área da educação, né? São o futuro do nosso país, então, com certeza, sem educação nós não seríamos nada. Por isso que a gente deixa claro, não vamos nem agradecer ao poder público municipal, porque essa é uma obrigação, né? É uma responsabilidade, mas a população está aí, feliz, satisfeita, e assim que retornar às aulas, duas escolas lindas, maravilhosas, prontinhas. Eu estou de microfone agora, né? Tá? Como é que vai ser agora aqui, Diego? Pois é, Daiane, só para concluir, é um direito dos alunos, é um direito dos pais dos alunos, com certeza, entrar para a creche, sair da creche, tem todo o direito de entrar direto para o ensino fundamental, do ensino fundamental, ingressar direto para o ensino médio, e do ensino médio, ingressar direto para uma faculdade. Nós estamos torcendo para que nos últimos anos, com o orçamento que foi voltado para 2020, com o orçamento que vai ser voltado para 2021, nós estamos torcendo para que políticas sejam, cheguem até a nossa querida Paralpebas, quando o assunto é estudo. É isso mesmo, Elvis, parabéns, inclusive, pela sua colocação. É muito importante esse passo a passo que você mencionou no desenvolvimento do estudante ser seguido de uma forma responsável, ou seja, esse passo a passo de passar do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, todo esse passo a passo sendo seguido com muita responsabilidade, com uma educação séria, de qualidade para os nossos estudantes. Só para finalizar, eu sei que tem muitos pais que vão concordar com o que eu vou falar agora. Nossos jovens precisam ainda mais de políticas públicas relacionadas à educação. O que tem de jovem que todos os anos finaliza o ensino médio e não tem a oportunidade de ingressar numa faculdade, fazer um curso de direito, fazer uma faculdade de engenharia, porque são poucos os que têm esse privilégio, porque o pai recebe bem, ganha bem, tem outras rendas, consegue pagar 4, 5 mil reais de despesa em Goiânia, em Anápolis, em outras capitais, e os nossos jovens têm que subir, trocar a hora. Não estou falando que trocar a hora seja legal, não, parabéns, trabalho maravilhoso, mas poderia ser um engenheiro, poderia ser um advogado. E nós estamos pedindo para que os próximos políticos, os atuais, façam mais pela nossa juventude, sair do ensino médio e ingressar direto para uma faculdade. É isso aí. Olha só, são 12 horas, mais 14 minutos para você que está acompanhando o Barra Pesada. Tem recadinho para você do André Motos. Confira aí. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os nossos amigos, colaboradores, participando de nosso trabalho de André Motos em Parauapebas, tá? André Motos é sucesso o tempo inteiro. Trabalhamos aí com peças originais de primeira linha, justamente para fazer a garantia, fazer o teu serviço com garantia, com segurança, com qualidade. Temos uma equipe de mecânico especializado, tá? Trabalhamos com injeções eletrônicas, trabalhamos com manutenções, revisões, trabalhamos com alinhamento de chassis, todo e qualquer serviço para motocicleta, tá? No André Motos. Você precisa fazer uma revisão, uma manutenção, troca do pneu. Primeiro faça um orçamento, tá? Cobrimos qualquer orçamento da cidade inteira. Então, André Motos é sucesso o tempo inteiro. Temos mais de 16 mil itens à pronta entrega e o melhor tudo com segurança, tudo com qualidade e garantia. André Motos, sucesso o tempo inteiro. Pertinho de você, na rua Cidade Nova e na rua Marabar, número 54. Passa lá, faça suas compras e com certeza compre com aquele descontaço diferenciado. Coisa boa, muito bem, a gente vai dando continuidade ao nosso Barra Pesada para o Apebas, inclusive desde o final de semana já, na verdade, alguns dias. Tem um homem, um morador aqui da nossa cidade, Elvis, que ele está desaparecido. A família está desesperada, já tem, as buscas já começaram a ser feitas. Segundo informações, é um trabalhador, um cidadão honesto, que infelizmente acabou sendo acometido por essa doença terrível, que é a depressão, que vem tomando conta muitas vezes ali da cabeça, dos pensamentos da pessoa. Então, a família está desesperada. Se você tiver alguma informação, vamos ajudar a localizar, né? Com certeza, está desaparecido desde a manhã do dia 3 de julho, aqui em Paraupebas. Seu carro foi localizado nas proximidades de Canã dos Carajás, foi visto nas proximidades das chacras. Brilho do sol, sofre de depressão e está desorientado. O telefone de contato está aí, ó, na tela da sua televisão, 99664-2616, repetindo, 99664-2616. Tem outros contatos à disposição, a recompensa é de mil reais para mais informações que levem à sua localização. É isso mesmo. Segundo informações, teve um moço que chegou a encontrar com ele. Ele dizia estar desorientado, dizia estar sem rumo, sem direção. E depois disso, não se teve mais notícia nenhuma dele. Atualmente, ele está sem barba. Na foto, ele aparece com uma barba bem preenchida e hoje ele está sem barba. Vamos ajudar os familiares a encontrar esse moço que está precisando muito de ajuda. Com certeza, essa imagem vai estar disponível lá na fanpage do Barra Pesada para você compartilhar, para que outras pessoas possam compartilhar e também contribuir com o aparecimento desse cidadão. É isso mesmo. Olha, agora eu quero perguntar para você que está nos acompanhando, nesta segunda-feira, qual o problema aí no seu sorriso, nos seus dentes, que está te incomodando. Fala para mim, que a Clínica Sorriso Ideal vai resolver com toda certeza para você. Lembrando que a Clínica Sorriso Ideal está reforçando a cada dia as medidas de higiene, de prevenção, de cuidado com relação ao coronavírus e assim você não vai deixar de fazer o seu acompanhamento odontológico, aquela avaliação e resolver esse problema que está te incomodando. A Anne Ribeiro conta para a gente. Olá, boa tarde para você que está em casa acompanhando o Barra Pesada e eu estou aqui hoje mais uma vez para te fazer uma pergunta muito importante. Quando você pensa no seu sorriso, você tem prazer ou vergonha? Então, chegou a hora de você conhecer as Clínicas Sorriso Ideal. Volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser, sem se preocupar se os seus dentes vão dar conta ou não. Chegou a hora de fazer aquele tão sonhado implante. Na Sorriso Ideal, você também faz tratamentos estéticos com lente de contato, cerâmica e fica com o sorriso igual das celebridades. Tudo com a maior e mais especializada equipe de odontologia de Parauapebas. Nunca mais você terá vergonha do seu sorriso. Então, ligue agora para 981-34-0455 ou 991-07-7741 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui nas Clínicas Sorriso Ideal. Aí, então, entre em contato com a Clínica Sorriso Ideal. Os telefones, inclusive, aparecem aqui embaixo. São dois telefones. Anota aí, liga lá, marca a sua consulta, a sua avaliação. Tenha certeza que você vai contar com as melhores facilidades possíveis. Para já achar que é caro, que está longe da sua realidade, que não é. A Clínica Sorriso Ideal vem realizando o sonho de muita gente e, é claro, deixando 100% satisfeito com o resultado que é garantido. Então, vai lá e aproveita, Elves. O Barra Pesada faz um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ver que o estado do Pará ocupa a 25ª posição do ranking nacional de isolamento social. E ainda mais um final de semana marcado por muita aglomeração em bares e casas noturnas de Parauapebas. 12 horas e 19 minutos. O seu Barra Pesada volta já já. Não sai daí. 12 horas mais 24 minutos e estamos de volta. Tem recadinho para você logo no início aqui da abertura do Barra Pesada. Não tem problema técnico. Não sei se está achando aí. Está tudo normal já, né, diretor? Então, está bom. Olha, você aí do seu sofá, sentadinho no seu sofá, com o seu celular na mão, no seu tablet, no seu computador, você consegue ficar bem informado de tudo que acontece aqui em Parauapebas e na região. www.parauapebas.com.br Acesse www.parauapebas.com.br Jornalismo com imparcialidade, credibilidade, informações com qualidade, compromisso e entretenimento. Tenham todas as notícias do Estado, Brasil e o mundo na palma de sua mão. Conteúdos de qualidade para deixar você mais informado. Acesse e acompanhe o tópico exclusivo. www.parauapebas.com.br Barra Parauapebas é informação para você ficar bem informado de tudo que acontece em Parauapebas, Curionópolis, Eldorado, Canandos, Carajás, Marabá. Fique bem informado. Palma da sua mão, com o celular aqui na mão. Olha aí. Coisa boa. A gente segue então com a informação. E olha, no último sábado o Estado do Pará ficou 95ª posição no ranking nacional de isolamento social com 39,44% para evitar a proliferação do novo coronavírus, hein Elvis? Pois é, Daiane, aqui em Parauapebas o índice de isolamento foi de 35%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 70%. Todos os detalhes agora na tela do bar. O distanciamento social ainda é a nossa maior arma. Manter os protocolos exigidos pelas organizações de saúde, como o uso de máscara e a higienização pessoal, além de ficar em casa o quanto possível, são maneiras de evitar que o novo coronavírus continue a se propagar. O Pará ficou na 25ª posição no ranking nacional de isolamento social no último sábado, com 39,44% das pessoas em casa. Na análise das cidades paraenses, os três melhores índices de isolamento foram nos municípios de Santarém Novo, 60%, Nova Esperança do Pará, 59,6% e Chaves, com 59%. As cidades com maior registro de desobediência e recomendação de ficar em casa foram Terra Santa, 30,4%, Bagre, 31,7% e Bom Jesus do Tocantins, com 31,8%. Aqui em Parauapebas, o índice de isolamento foi de 35%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, é de 70%. Tá, e então, essa é a posição do estado do Pará, ainda está considerado relativo, pode ser melhor? Pode ser melhor. E no caso de Parauapebas, os números não são nada bons, viu Elvis? É, o que nós vamos sempre informando aqui no Barra Pesada, por mais que o comércio esteja de porta aberta, os bares, os restaurantes, mas o coronavírus permanece. É isso mesmo. Já, já, inclusive, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque a gente vai trazer algumas imagens que chegaram para a gente do final de semana, que foi mais um final de semana marcado por muita aglomeração e de gente que realmente não está nem aí, viu? Mas antes a gente quer falar do Carajás da Sorte, que vem mudando a vida de muita gente aqui em toda a região. O Carajás da Sorte ajuda você a mudar de vida. E o valor da cartela é um precinho irrisório, apenas R$ 5,00 e olha que ontem teve sorteio, tivemos ganhadores aqui do nosso município, mas já tem uma nova premiação esperando por você. Veja só. Para curtir o verão, veja que premiação da hora o Carajás da Sorte trouxe. No quarto prêmio tem um Fiat Mobi Zero. Gostou? Mas para o seu verão ficar ainda mais legal, que tal um kit lazer com um barco de alumínio 5 metros, motor 15HV e uma carretinha para puxar no carro? Show, hein? No segundo e primeiro prêmios, dinheiro, além dos giros da sorte e tudo por apenas R$ 5,00. Corre no app, mesas ou carros de som. Carajás da Sorte, Ema, os compre já. É isso mesmo, você precisa também adquirir a sua cartela do Carajás da Sorte, porque com certeza vem trazendo muita sorte. Olha, tivemos ganhadores em Parauapebas, a gente tem os prêmios do primeiro ao quarto lugar e e nós tivemos ganhador no segundo prêmio, o valor total de R$ 7,00 foi a Lorena Melo de Oliveira, aqui de Parauapebas, do bairro Nova Vitória. Parabéns, lindas, ela vai ter que dividir o prêmio com uma outra ganhadora do bairro, lá de Marabá. Deixa eu ver, tivemos ganhadores aqui de Parauapebas, também no terceiro prêmio, R$ 9,00. Já pensou, você compra R$ 5,00 apenas a cartela e ganha R$ 9,00, foi o Eduardo Soares, do bairro Vila Nova. Parabéns pra ele. E tivemos vários ganhadores também no Carajás da Sorte, que foi aqui no Giro da Sorte. R$ 500,00 é o Giro da Sorte que oferece pra você. Tivemos vários ganhadores, a Solange Alves dos Santos, do bairro Bela Vista, deixa eu ver quem mais aqui. A Ira Sema de Carvalho, do bairro Cidade Jardim, eita, tem muito ganhador aqui no Giro da Sorte. O John Lobo, aqui tá dizendo o centro, a Antônia Maria, da PA275, a Cristiane Mendonça, do, não sei, acho que deve ser do Residencial IP, também de Parauapebas, todos esses ganhadores de Parauapebas, hein. O Sartonino, Sartonino V da Silva, do bairro Liberdade 1, também ganhou no Giro da Sorte. O Elison Pereira, do bairro Nova Carajás, Paulo Pereira, do bairro Paraíso, e também a Ana Paula do Nascimento, do bairro Jardim América. Parabéns, então tá esperando o quê? Se não foi a sua vez, uma hora, a sua vez vai chegar, é só você ter fé, você acreditar e adquirir a sua cartela do Carajás da Sorte. Bom, Elvis. Tem que comprar, né? Comprar minha cartela e testar a Sorte, não é verdade, Dani? Com certeza, não custa nada, com certeza. Olha, agora há pouco a gente falou sobre a questão do ranking nacional de isolamento social, o estado do Pará está numa posição ainda não muito legal, né, as pessoas precisam realmente começar a entender a importância de cumprir aquilo que é recomendado pelas autoridades de saúde. E olha que o final de semana, vamos acompanhar as imagens? Vamos acompanhar imagens essas que viralizaram nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, olha só, é um bar localizado, uma casa de show localizada no bairro da Paz, olha a multidão de gente que quer entrar para poder brincar, se divertir, consumir bebida alcoólica, é claro, olha só como é que está o Lago da Nova Carajás, a multidão, parecendo festa de micareta, Daiane. Sim. Som automotivo e tudo acontecendo. Vou te contar uma coisa, viu, Elvis, olha só, e deixa evidente, deixa claro essas imagens registradas no final de semana, que realmente muita gente não está nem aí, aí como diz por aí, o coronavírus que lute, viu? Com certeza, o coronavírus que lute. Tá, complicada a situação, a gente bate nessa tecla mais uma vez, falando sobre a importância de você se cuidar, pelo amor de Deus, os números não param de crescer, já estamos em uma marca muito assustadora, hoje inclusive o prefeito até publicou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre isso, né, ele se mostrando de certa forma assustado aí com o número de pessoas lotando os bares, as casas noturnas, ninguém aí pra nada, todo mundo muito louco, e isso deixa a gente preocupado, deixa a gente assustado, então, pelo amor de Deus, vamos ter mais consciência, vamos ter mais prudência e responsabilidade, pode ser a sua mãe, pode ser uma avó, um parente seu, que Deus o livre possa vir a morrer por causa do coronavírus, eu tenho certeza que você não quer isso, né? Prevenção é tudo. 12 horas mais 31 minutos, pra você que está acompanhando o Barra Pesaro, tem recadinho pra você lá da Ivo Telha, isso mesmo, a inovação finalmente veio pra ficar em Praupebas, a Ivo Telha, evolução no mercado de telha, já está trabalhando a todo vapor em nossa cidade. Quem quer reformar casa, construir galpões ou barcões, agora tem à disposição um produto revolucionário, e porque a Ivo Telha é tão maravilhosa assim, Elvis, eu vou te explicar. As telhas da Ivo Telha são mais resistentes, duráveis, mais leves, possuem isolamento térmico e acústico, são anti-chamas, anti-fungos e ainda são ecologicamente corretas. Sim, pois são fabricadas a partir da reciclagem de outros materiais. E com todos esses benefícios que eu já falei, ainda tem mais um. Toda compra da Ivo Telha pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão, e as compras à vista tem 10% de desconto. Tá esperando o quê? Corre já! Vai lá na Ivo Telha, confira de perto essa inovação que chegou em Praupebas. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre a Ivo Telha, é só seguir as páginas oficiais nas redes sociais. No Facebook, Ivo Telha Pará, e no Instagram, arroba Ivo Telha, underline Pará. Ivo Telha, a evolução do seu telhado. Nós poderíamos falar das vantagens da telha ecológica Ivo Telha, mas vamos te mostrar. Durabilidade incomparável e resistência ao granizo. Já as outras... Ivo Telha tem o melhor isolamento térmico e acústico. Já as outras... Além disso, são mais leves, econômicas e evitam dores de cabeça. Já as outras... Resistência lá em cima, tranquilidade aqui embaixo. Ivo Telha, a evolução do seu telhado. Ivo Telha, a evolução do seu telhado. Daiane, você tem que usar a Ivo Telha também, Daiane. É, você inclusive tem na sua casa já, né? Super recomendado, então. A Ivo Telha, a gente recomenda. O Elvin Silva já sabe que vale a pena, que é bom. Já quero na minha casa também. Com certeza. Nós vamos fazer o intervalo e no próximo bloco, você vai ver que a polícia militar recuperou uma motocicleta que foi tomada em assalto. Quatro pessoas foram apreendidas, suspeitas de participação no crime. Doze horas mais trinta e três minutos. O Barra Pesada volta já já. Não sai daí. E aí O Barra Pesada volta já já. Muita fotinha aí, de um até outro. É isso mesmo. Muita foto linda você, o telespectador, participando com a gente. Telves, agora há pouco nós trouxemos informações a respeito do desaparecimento de um morador aqui de Parauapebas e a gente recebe a notícia agora que ele foi encontrado. Graças a Deus. Estava dentro de manilhas, Daiane. Estava lá deitado com todo esse problema. Graças a Deus a família agora. Todo esse problema vivenciado nesses últimos dias. Graças a Deus a família agora teve uma ótima notícia. Com certeza vai ficar próximo desse rapaz. E vai ter uma tensão redobrada com relação a esse problema de depressão dele. Ele foi encontrado ali na região de Canaã dos Carajás, né? Na região de Canaã dos Carajás. Tem um vídeo também. Canaã dos Carajás. Tem um vídeo também que o Júnior Garra fez um vídeo de imediato com a chegada do corpo de bombeiro falando que foi encontrado. E agradecendo aí a todos pelas informações. Graças a Deus deu certo, né, Daiane? É isso mesmo. Graças a Deus. Vamos acompanhar. Graças a Deus o nosso irmão Jonathan Boba foi encontrado aqui, ano 52. Os bombeiros civis já estão aqui para fazer o resgate. Quero agradecer a cada um que nos ajudou a encontrar ele. Muito obrigado. Deus na frente em primeiro lugar. Graças a Deus, né? Esse negócio de depressão é coisa séria. Tá aí uma evidência que deixa isso ainda mais claro, né, gente? Cuidar da saúde mental. Graças a Deus foi encontrado com vida. Agora ele vai ter todo um acompanhamento e se Deus quiser vai ficar tudo bem. Com certeza. 12 horas mais 43 minutos para você que está acompanhando o Barra Pesada. Tem recadinho para você da Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Confira aí. Na Clínica Odontológica Volte a Sorrir você encontra os melhores profissionais em tratamentos odontológicos com orçamento que cabe no seu bolso. Tratamentos de canal, limpeza, restauração, clareamento, prótese, fixas e móveis, dentaduras, implantes, aparelhos, extração, mexectomia e aplicação de Botox. Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Rua Sol Poente, número 52, esquina com Rua do Comércio, bairro Rio Verde. WhatsApp 981440062. Todo mundo trata aqui. Clínica Odontológica Volte a Sorrir, todo mundo trata aqui. Você encontra lá, ó, tratamentos de canal, limpeza, restauração, clareamento, prótese, fixas e móveis, dentaduras, implantes, aparelhos, extração, mexectomia e aplicação de Botox. Tudo isso você encontra lá na Clínica Odontológica Volte a Sorrir, pertinho de você, na rua. Sol Poente, esquina com a Rua do Comércio, número 52. Os telefones de contato aparecem todos aqui para você entrar em contato agora, nesse exato momento de agendar a sua consulta. Muito bem, agora, amigo, dia 44, a gente segue com a informação e ainda hoje a gente vai falar sobre um homicídio registrado na Vila Paulo Fonteles, onde um irmão acabou matando o outro irmão, uma situação muito complicada e também vamos trazer informações sobre um homem que acabou abusando sexualmente da neta da companheira dele. Muitos casos de violência sendo registrados no nosso município. E agora você vai ver que a polícia militar conseguiu recuperar a motocicleta que foi roubada em um assalto. Na delegacia, a proprietária reconheceu por foto um dos autores do crime, Elvis. Pois é, Daiane, durante a exigência em uma residência, quatro pessoas foram apreendidas, suspeito de participação. Três fugiram ao perceber a presença da guarnição da polícia. Todos os detalhes agora na tela do Barra Pesada. A polícia recebeu via CCO a notícia de que uma motocicleta havia sido tomada por assalto no bairro Casas Populares 1. A vítima estava seguindo o veículo por meio de rastreamento. Segundo o sistema de rastreamento, chegou-se à residência localizada na rua Rio Macaé, no bairro Popular 2. E ao se aproximarem da casa, os policiais viram um cidadão saindo da moto da vítima. E no momento em que o condutor viu a guarnição, abandonou o veículo e saiu correndo. Dentro da residência, havia aproximadamente sete pessoas. E quando perceberam a presença da equipe policial, tentaram fugir, ficando apenas quatro pessoas. Entre as três pessoas que empreenderam fuga, uma delas chegou a atirar com uma arma de fogo contra a guarnição. A polícia revidou a injusta agressão com quatro tiros. Mas nenhum atingiu os elementos que fugiram em rumo ignorado. No momento da diligência no interior do imóvel, um aparelho celular tocou. Um dos policiais, ao atender, conversou com o dono do celular, outra vítima de assalto realizado pelos criminosos. A vítima e proprietária da moto compareceu à seccional e reconheceu através de fotos Vanderson como um dos autores do crime. Ele conseguiu fugir. Quatro pessoas que estavam na casa foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas para os procedimentos cabíveis. Dentre elas, duas adolescentes. Duas mulheres, duas adolescentes, podendo dar prazer aos pais, dar desgosto. Podendo estar estudando ali com algum celular, fazendo algum curso online devido ao Covid-19. Trabalhando, fazendo alguma coisa que possa trazer resultados positivos para a sua vida e para a vida dos seus familiares. Está aí a coisa mais linda do mundo, com a mãozinha na cabeça. Mas, já conhecemos as leis brasileiras, pela idade, vai ser solta daqui a pouquinho, vai arrumar mais um malandro. Vai lá, rouba a moto. Nós vamos ficar aqui nessa casa. O cidadão vai, rouba a moto de um par de família, vende para alguém, pega o dinheiro, já compra tudo de droga, abastece a moto ou carro de bebida alcoólica, entra nessa casa, passa a noite todinha usando droga, se prostituindo, virando capeta. Mas, graças a Deus, que a nossa polícia militar é forte e conseguiu colocar os bonitões atrás das graves. É verdade, Elvis disse absolutamente tudo. É vergonhoso, é triste, é revoltante e, com certeza, os pais ficam aí sem entender, né? Porque pai não ensina esse tipo de coisa, a não ser que seja aquele mau caráter mesmo, que eles próprios já estejam envolvidos no mundo do crime, mas, geralmente, pai e mãe, que é da educação, que é que eles trilhem no caminho do bem, no caminho bom, mas não dá para entender o que passa na cabeça desses jovens, que já vão lá novinhos se achando o bam-bam-bam, o rei da cocada preta, as menininhas, tudo lá daquele jeito, que hoje em dia é assim. As menininhas ficam tudo assanhadas, tudo para frente e aí, nessas horas, acabam se envolvendo em situação errada, entrando no mundo da comunidade. Eu não sou filho de Deus, está na unha do capeta. Gente, eu vou te contar uma coisa, viu, Elvis? A gente vai seguindo, então, com um barra pesado, recado muito especial para você, da Gil Ferro. Olha, está precisando de ferro aí, então, vai com quem entende do assunto. Aqui em Parauapebas, você conta com a Gil Ferro, uma empresa preparada e renomada, esperando por você. Faça o orçamento lá, você vai ver que vale a pena demais. Veja só o recado. Em Parauapebas, na capital do minério, a empresa Gil Ferro completa três anos com muito estilo. E inaugurou, nesta segunda-feira, dia 22 de junho, a sua mais nova estrutura, localizada na PA 160, próximo ao antigo viaduto no bairro Cidade Jardim. O nosso amigo Gil, um empreendedor arrojado que tem objetivo claro, atendimento de qualidade e proporcionar mais conforto aos seus clientes. A Gil Ferro, hoje é referência nesse segmento. Agora conta com uma estrutura a sua altura, além de ampla, estacionamento privativo, design inovador, com uma área espaçosa para execução de corte, dobra, fabricação de armações. Conta com equipamentos novos e modernos, possui uma equipe totalmente treinada, capacitada para prestar um atendimento com eficácia e rapidez, e continuar o seu legado, tendo como marca principal a agilidade na entrega. Assim, a Gil Ferro está preparada para essa nova etapa na sua história, colaborando sempre com o desenvolvimento da cidade, gerando emprego e ajudando a realizar sonhos. Precisou de ferro? Na Gil Ferro, tem sim! Precisou de ferro? Na Gil Ferro, tem! E com certeza com aquele atendimento especial, um atendimento personalizado, para te deixar 100% satisfeito. Anota o telefone que aparece aqui embaixo, você pode entrar em contato para obter maiores informações a respeito do tipo de ferro que você precisa, qual o serviço aí na sua empresa, no galpão, na sua casa. Fique à vontade para você acionar o pessoal da Gil Ferro, vale muito a pena. Com certeza, quero aproveitar para mandar um abraço para o Gil, para a Fernanda, para a sua esposa. Um abraço, Gil, parabéns! E aí, ó, te desejo toda sorte, toda positividade no mundo, nesse empreendimento, que já é referência aqui em Parauapelas. Com certeza, vale muito a pena você aí de casa conhecer. Fim dos tempos, viu, Daiane? Pois é. Irmão matando irmão. Para você ver como é que está a situação, viu? Dizendo o irmão que eles estavam bebendo. Sim. Mas a comunidade da Paulo Fonteles diz outro assunto totalmente diferente, que o irmão não estava bebendo. E que quando ele usa esse discurso, dizer que o irmão estava bebendo e chamou ele de corno, isso já é orientação por parte do advogado, para tentar se livrar de mais anos preso e vendo o sol nascer quadrado. A vítima, muito conhecida na Paulo Fonteles, respeitado por todos, a comunidade parou, a comunidade está abalada. A vila Paulo Fonteles está em choque pela grande perca desse companheiro pioneiro e parceirão. Enquanto o irmão tenta fugir do que de fato aconteceu, a comunidade diz que a vítima era evangélica, um pai de família, amigo. E olha só, Daiane, o que aconteceu. A vítima, o falecido, que morreu, trouxe o irmão há basicamente cinco meses do Maranhão, de alguma cidade, para trabalhar aqui em Parauapebas. Deu casa para o irmão, fez currículo, saiu a pé, tanto na Paulo Fonteles, na Vila Sansão, e em outras cidades, em outros municípios, para tentar arrumar um emprego com o irmão. E olha só o que o irmão dá para ele, uma facada cravada no peito. E depois que o irmão está ali no chão, tentou correr, não conseguiu, o bonitão vai lá para dar um abraço nele, um beijo nele, tentar socorrer. Mas, graças a Deus, está preso e à disposição da justiça. É como você falou, né, Elves, realmente é fim dos tempos. Fim dos tempos. Muita violência. Infelizmente, 12 horas mais de 52 minutos para você que está acompanhando o Barco Pesado. Tem recadinho para você da Fênix Lanhouse. Muitas pessoas não têm... Fênix Lanhouse está oferecendo soluções para você que tem dificuldade em solicitar o seu seguro de emprego. ...de erro, desbloqueio de senhas, situações relacionadas à Fênix Lanhouse. Então, se você está com dificuldade em acertar site ou cadastro, vá agora mesmo à Fênix Lanhouse, a Rua F, Galeria Central, Bairro União, no horário de 8 às 19 horas, ou ligue 094-981-00-1966. Isso mesmo, entre em contato com a Fênix Lanhouse. Daiane, você já chegou a usar Lanhouse nos últimos dias? Ah, é muito importante, Elves, esse tipo de serviço. Porque, como você disse, tem gente que não sabe, tem gente que não entende. Eu mesma, a gente às vezes precisa, porque como eu não tenho impressora em casa, vai na Lanhouse, que lá rapidinho eles resolvem para você o problema e ainda imprime documento que você precisa. E por um preço muito pequenininho, né? Eu tenho certeza, eu usava muito Lanhouse, sabe quando? No tempo do Orkut. Era muito bom, Lanhouse. No tempo do Orkut. E é muito bom saber que mesmo, embora tanto avanço da tecnologia, esse é um tipo de serviço que ainda está à disposição da população e a Fênix Lanhouse oferecendo esse atendimento especial personalizado, né? Vamos de intervalo? Vamos de intervalo. O Barra Pertar faz um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ver que uma colisão envolvendo um ônibus e uma empresa privada, e um mototaxista acabou visitando em vítima fatal. Agora meio-dia e 54, Barra Pesada volta já, já. 12 horas mais 56 minutos e estamos de volta. De volta com o seu Barra Pesada para o Apebas, levando para você muita informação, os últimos acontecimentos de toda a cidade, de toda a região. E tem o WhatsApp também para você participar, aí não esquece. Como o Elvis Silva está de volta, o WhatsApp dele, que é o pessoal, ele já deixa disponível para a gente mais uma vez. Porém, tem os dois contatos aí. Tem o WhatsApp do Barra Pesada e tem o WhatsApp do meu amigo Elvis Silva para você mandar. Isso aí, né Elvis? Telefone do WhatsApp do Barra Pesada, 8806-8407. 8806-8407. O meu, coloca o meu à disposição aí. 810-253-25. Qualquer bronca, na medida do possível, aí nós vamos responder e atender a todos. E com certeza a gente enviou uma reportagem até a sua rua, até o seu bairro. É isso aí. Olha só, uma colisão envolvendo um ônibus de uma empresa privada e um mototaxista acabou resultando em vítima fatal. O acidente aconteceu no bairro tropical. A vítima de 46 anos teria perdido o controle da motocicleta que ele conduzia e foi parar embaixo do ônibus. Os detalhes nós vamos acompanhar agora na tela do Barra. O acidente envolvendo os dois veículos aconteceu na rua Jatobá e C13 no bairro tropical. A vítima foi identificada como José Rodrigues de Lira, 46 anos. O mesmo trabalhava como mototaxista no bairro. De acordo com informações de testemunhas, o homem vinha na moto logo atrás do ônibus, quando o motorista deu sinal de que queria dobrar na próxima rua. Assim que o ônibus dobrou, a vítima perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo debaixo do ônibus. Na hora do acidente, José estava com uma passageira, a ex-esposa, que teve fratura em uma das mãos e foi levada para o hospital municipal. Uma equipe do ML esteve no local para fazer a remoção do corpo. Situação, viu, Daí? Muito triste, viu, Elvis? Aí o acidente foi registrado no final de semana e não foi só esse, não. Infelizmente, muitas colisões foram registradas em vários pontos da cidade que também resultaram em vítima fatal. Esse caso, dessas imagens que nós estamos acompanhando agora, aconteceu também no final de semana, ontem, no domingo, na PA 160. Então, uma situação muito difícil. Segundo informações, a vítima também vinha conduzindo uma motocicleta e perdeu o controle do veículo. A morte foi instantânea com o impacto da batida. Inclusive, a motocicleta dele até ficou intacta, mas o capacete rachou, ele morreu no local. E a gente traz essas informações aí para você que está nos acompanhando, para a gente deixar evidente realmente como está a situação no nosso município com relação aos acidentes, viu, Elvis? Nossos sinceros sentimentos aos familiares e pedir para você muita atenção no trânsito para evitar esse tipo de congestionamento. Olha outro acidente registrado aí. Dessa vez, foi na rodovia Faruk Salmen. Segundo informações, o veículo vinha em alta velocidade, acabou batendo em um poste. Graças a Deus, nesse, não teve vítima fatal, mas o motorista ficou bastante machucado. E olha a situação que ficou o carro aí. A gente acompanha agora as imagens e a gente lamenta profundamente, sabendo que em plena campanha de conscientização que está sendo realizada pelo DMTT semana passada, a gente falou sobre isso, são as ações educativas, as abordagens que os agentes de trânsito vêm fazendo com os condutores, com relação ao cuidado, à prudência. Mas chega no final de semana, não dá para entender que parece que todo mundo fica com a cabeça a mil e sai desesperado. Não dá para entender, porque grande parte do registro desses acidentes tem prudência. Quando o assunto é trânsito, tudo cuidado é pouco. Isso é verdade. Daiane, agora um caso também, viralizando nas redes sociais, na internet, nos grupos de WhatsApp, sobre o caso de um avô que estuprou uma criança. Uma jovem. Exatamente, uma jovem. Segundo informações, a vítima, a moça que foi abusada sexualmente, é neta da companheira dele. O Marcelo Duarte vai trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Barra Pesada. Eu trago informações agora sobre notícias policiais. Caso de um homem que foi preso no último sábado, acusado de abusar sexualmente da neta da companheira dele. Trata-se do homem que aparece aí na foto, identificado como Raimundo Nonato Souza Neres, de 55 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, que foi acionada pela mãe da adolescente, a vítima de 17 anos, que tem doença mental, ela vinha sendo violentada, de acordo com a denúncia, pelo companheiro da avó, o Raimundo. Essas violências aí teriam sido presenciadas pelo irmão da vítima, que quando ficou sabendo do abuso, que a irmã vinha sofrendo, acabou relatando para a mãe deles, que foi tirar satisfação com o Raimundo sobre esse caso, sobre essa denúncia gravíssima que vinha acontecendo aí nesse âmbito familiar. Só reforçando, a jovem de 17 anos, a vítima, ela possui doença mental. E ele, aqui na delegacia, durante o depoimento, acabou negando a prática do crime. Ele relatou que a jovem queria namorar com ele. Ele acabou insinuando que ela dava em cima dele, né? Em uma dessas situações, ela acabou aparecendo despida, nua no quarto dele, querendo manter relações sexuais aí com o Raimundo. Cabe agora essa situação, o delegado responsável pelo inquérito, Nelson Júnior, investigar, apurar, inclusive, o caso já está sendo investigado, né? Quando a polícia foi acionada, Raimundo, que mora lá no bairro Liberdade, quando a mãe da adolescente chegou até a residência, né? Onde a filha estava, aí na companhia do Raimundo, ela, quando viu a mãe, acabou entrando assim em desespero, chorando bastante, né? Devido a essa situação, quando ela foi perguntada, a jovem também acabou falando que vinha sofrendo esse abuso sexual aí por parte do Raimundo, né? O companheiro da avó dela. Aí agora cabe a polícia investigar, né? A jovem vai passar por exames para constatar aí esses abusos que vinham sendo sofrendo, que ela vinha sofrendo por parte do Raimundo. Só reforçando, né? Cabe agora a polícia investigar, vão ouvir todas as partes para saber se essa adolescente aí de 17 anos vinha sendo molestada pelo companheiro da avó. Essa é a informação de momento. Segue com vocês aí do estúdio. Que situação, né, Daiane? Vamos aguardar a reportagem completa para ser exibida amanhã, na terça-feira, para a gente poder entender melhor o caso e com certeza passar para você, telespectador. Mas que a justiça seja feita. O avô é para dar a proteção. Quando ele diz que ela que assediava ele, ele está errado de qualquer jeito. Mesmo se ela liga para ele, se ela vai atrás dele, não estou querendo julgar. Estou falando que de qualquer forma esse senhor está errado. Não adianta querer usar da desculpa de qualquer forma. É ele para dar a proteção, se seja biológico ou não, mas está errado de qualquer forma. Não adianta os vizinhos, parente ou amigo dizer que ele era gente boa, que era parceiro. Ele está errado. Era para dar apoio, proteção e vai lá e faz estuprar a vítima. Exatamente. Agradecemos ao nosso repórter Marcelo Duarte pelas primeiras informações sobre este caso e amanhã a gente traz a reportagem completa, inclusive trazendo atualização com novos detalhes. E por falar em atualização, vamos trazer a atualização do Boletim Epidemiológico de Parauapebas. Olha só, 5.924 internados, 5.755 em isolamento, 272 novos casos, 33 testes rápidos já foram realizados nessas últimas 24 horas, 239 por rodrive-to, 1.052 testes hoje, 88 internados, 40.208 descartados, 129 óbitos infelizmente. Total de casos confirmados, 11.929. Quase alcançando 12 mil casos confirmados e a população, muitos, muitos ainda brincam com essa situação, principalmente nos finais de semana que a gente traz esses registros. Bom, a gente agradece então a companhia, a paciência, a audiência e nós estávamos com saudade daquelas mensagens de otimismo, de fé, de perseverança. Então, olha, um beijo para você que nos acompanha e é com você. Estava com saudade de você daí. Saudade também. Trinta dias fora, mas estamos aí. Olha só, quando o fogo passa na floresta, todos correm, o homem corre, os pássaros voam para outros abrigos e até o leão, por mais forte, dominador e temido da floresta, até o leão corre. A única que não corre é a árvore. O fogo pergunta para a árvore, todos correm, você não corre por quê? A árvore responde, eu sou a árvore plantada por Deus, você passará por mim, queimará meus frutos e minhas folhas, me deixará feia, mas dentro de alguns meses eu volto a florescer, porque a minha raiz você não consegue queimar, você queima minhas folhas, os galhos, os frutos, mas novamente eles aparecerão, pois a árvore que Deus planta, ninguém arranca. Deus te sustentará em toda a sua vida nessa terra. Venha o fogo que vier, fique firme, pois você não é uma árvore apenas, plantada por qualquer pessoa, você é uma árvore plantada por Deus. Então não importa a situação que você esteja passando, suas raízes estão firmadas e fincadas naquele que tudo pode, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima semana a todos vocês. Eu tenho certeza que essa vai ser a semana mais abençoada de toda a sua vida. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri